Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e já tem um tempinho que eu não trago o vídeo aqui, então hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo de peças, já tem um tempo que eu não jogo aqui. Eu estou jogando aqui a final da Copa do Brasil, vai dar Atletic Inter, espero que eu consiga ganhar aqui, eu estou jogando com o Atlético Mineiro, vamos avançar aqui, eu já estou encaminhando já a Libertadores, já estou na segunda fase da Copa Libertadores e eu vou iniciar o Brasileiro após a Copa do Brasil. Bom, vamos ver como é que anda meu time aqui, deixa eu carregar as otimizações aqui, eu jogo nessa formação, eu levei ferro aqui que o Keno está suspenso, puta merda cara, eu levei ferro no negócio, o Keno tomou vermelho, tem um jogo de suspensão, então não vai participar aqui, acho que vai dar ruim aqui, porque o Keno é meu melhor jogador, eu espero que vamos ver, vai dar certo, não vai ter problema não, bota o Tardelli no lugar dele. Bom, aqui é o seguinte, eu estou utilizando, vocês podem ver, meu frame time não está muito bom não, é porque eu estou gravando com o OBS aqui, então ele dá uma pioradinha, mas vocês podem ver, eu não estou utilizando o Vsync, então vai fluir para caramba aí o FPS e também estou utilizando aqui já o Wine 6.0 RC1, Wine do TKG, o TK Glitch, para quem quiser, eu vou deixar o link na descrição, como é que está instalando aí no Fedora é um pouquinho complicado assim, mas dá para desembolar, agora eu não estou usando um Art Base aí, vai dar certinho. Vamos lá aqui para o nosso jogo aí para vocês verem, galera, eu estou utilizando o VK Basalt também, tá? Podem ver que ele dá um tapo aí na imagem do jogo ali, a taça está aí, o gramado ele fica espetacular quando, quando a gente está usando ele, tá? Eu estou utilizando o BMPass 4.4, funciona perfeitamente aí no Linux aí, bacaninha, tá? Vocês podem estar vendo, atualização, se eu não me engano, eu peguei uma agora do final de novembro, ou meados de novembro, então está bem atualizado aí o Campeonato Brasileiro aí e os outros times do mundo afora também. As faces não estão 100% não, mas já está muito bom aí. Eu estou falando para caralho, vamos lá, vou começar a jogar essa bagunça aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Inter vai estar bem ofensivo, hein? Então é cuidado aqui. Caralho, o da Alessandra, ele só joga aberto assim nas pontas. Cara, se eu der mole e fizer falta aqui, é caixa, porque o da Alessandra, ele acerta todas. Nossa! Ô, porra, caralho! Vamos lá. Ó, não acha vocês que está fácil o negócio não, porque eu estou jogando no profissional, viu? Olha, né? As comemorações travam nos 60 fps. Aí eu configurei assim. Olha lá. Aí ficou fácil, né, velho? Mas o Vargas errou, o burro do Vargas errou. Jumento. Savarino que segurou a onda. Vamos lá, porque o time do Indy é chincardido de chato. Inter e Flamengo aqui, acho que são os piores times aqui para jogar contra. O time está de novo na frente. Tomou o gol. E no primeiro ataque, pós-gol, está na frente de novo. E agora o Juiz está lá. E caralho, nossa. Toma cuidado com essas faltas aí para tomar cartão no início do jogo. Deixa eu tirar esse... Esse HUDzinho aqui, porque... Me incomoda muito essa parada aqui. Vai ter que dar uma estilingada nela. Vamos embora, galera. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Está bem baixinho aqui. Fica ruim. Eu queria fazer na Arena MRV, mas não vai ter jeito, né? Estou jogando como visitante aqui. Oh, caralho. Burro. A Arena não passou, não. Pressiona lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O time do Inter está bem ofensivo. Então é só jogar no contra-ataque aqui que vai dar de boa. Aí, ó. Ê, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Pô, esse time do Inter, o do Alessandro, ele dá umas invertidas de bola ali. Tem hora que... Puta que lá merda, cara. O cara é chato, viu? Aí, Guga, na bola. Não, perde não, velho. Não, cacete, velho. Porra. Demos mole aí, ó. Eu cortei aqui, né? Não é para ter cortado, não. Caralho, velho. Esse da Alessandro é muito chato de jogar com ele. Olha lá, ele deixou o Galhardo. Cara, cara, ali o Thiago Galhardo faz o gol. Puta merda. Aí não, cara. Calma. Também essa bola. Isso, vamos lá. Nossa, o Keno tá fazendo uma falta agora. Aí, porra, caralho. Chupa. Olha o gol. Gol. Gol do Atlético. E, ó. Vamos lá, vamos lá. Agora tá bom de jogar no contra-ataque, porque eles estão bem avançados. Então tá muito bom de jogar no contra-ataque. Olha lá a porra do Adalessandro de novo na ponta, ó. Vai dar uma virada ou não é que vai dar uma virada. É necessário, a partir de agora, se observar o emocional desse jogo. Aí, ó. Tomou agora, agora, agora contra-ataque, velho. Contra-ataque, porra. Tá impedido aqui, hein? Cuidado, hein? Olha que caralho, velho. Toma cuidado aí também. Marca o cara, isso. Vai, porra, aí. Aí, falta. Falta isso, juiz. Caralho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aí, ó. Cadê o Tardelli? Aparece o Tardelli? Não, cara. Ele era no outro ali, porra. O Johan tava livre. Aí, ó. Tranquilo, tranquilo. Manda no Tardelli, lá. Ai, cara. Ele adiantou. Não pode encher a barrinha quando tá no... No tiro de meta, no lançamento ali, ó. Esse tipo de lançamento tem que fazer, ó. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Patrick, olha pra área. Marra o cara, velho. Marra o cara, porra. E, ó. O final do primeiro tempo. O primeiro tempo já foi. Agora eu vou adiantar o Tardelli, que eu jogo sempre com um na ponta. Eu pego ele que joga aqui na frente e vou... Voltar o Savarino. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá todo mundo bacana. Vambora. Não, porra. Olha mais atrás aqui, cara. Olha, velho. Rodrigo Dourado. Alessandro. Deixa alguém. Encosta alguém aqui. Encosta alguém aqui, porra. Gingou bem. Foi pro fundo. Patrick. Aí, ganhou, ganhou. Bola esticada. Nossa, que fase que eu ganhei, cara. Porra. Cuidado, hein. Não tem de primeira, não. Bola foi boa. Olha o maldito aqui, ó. Aí, o Everson na bola tranquilo aí, ó. Vamos que vamos, galera. Vamos que ainda dá. Não, bosta, caralho. Ó, conseguiu. Vai, chegou. Puta que pariu, velho. Não, caralho. Tá fora, Vargas, seu viado. E a chance do jogo. E a chance do jogo. Bola esticada. Usou habilidade, tocou boa bola. Aí, ó. Invertei. Igual eles estão invertendo também. Nossa, que tarde dele. Não, ia dar uma cortadinha ali, velho. Mas deu ruim. Olha, cara. Quase, velho. De novo. Não, cara, o Arana não passou, não, velho. Era pro Arana ali. Vai, tarde dele. Vai. Passa, passa, passa. Passa pro campo de ataque. Vai. O lançamento feito. Fica entre o lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Boa bola. Bateu pro gol. Aí, porra, caralho. Chupa. Vai lá, manda a torcida, cala a boca. Vai. Manda lá. Ah, deu mole, tarde dele. Gol do Atlético. Isso, beija chuteiro sujo do cara aí, você lá. Vamos lá, vamos que tem mais jogo. Vamos que vamos. Caralho, nossa senhora. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Cabeçada perigosa. Agora, contra-ataque. Não, caralho. Vou tomar mais um gol. Puta merda. Caralho, velho. Ó, no placar agregado eu tô ganhando. Tá de boa por enquanto. Mais um ainda dá pra levar. Se for no pênalti eu desisto. Porque pênalti não dá não. Pênalti que é muito difícil. Pênalti. Pênalti. Pênalti que é muito difícil. Só essa varinha. Aí, ó. Ai, não, cara. Não deu pra tocar, velho. Porra. Vamos lá, tira daí. Tira daí, seus putos. Nossa, tá difícil de conseguir um. Ui, caralho. Faz a jogada. Aí, ó. Vai no Tardelli, aí, ó. Isso. Ah, não, velho. Ah, tava impedimento. Assim marcou o bandeira. Que pariu, velho. Ó, não vou nem substituir no finalzinho. Não era pra ter colocado o Sasha ali, mas nem deu. Quer ver? Vamos botar ele pra jogar aqui rapidinho. Acho que dá tempo. Trocar um Eduardo pelo outro. Marca aí, velho. Marca os caras aí, pô. Meu. Olha lá, pô. Olha, velho. Os caras show do Alessandro aqui, ó. Olha, bicho. O cara me tomou. Ih, Alisson. Porra. Vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Isso. Alonso. Alan. Se manda pro campo de ataque. Tardelli. Vai na base do lançamento. Ah, já foi, né? Chupa, Inter. Aí, ó. Deu ruim. Aí, vamos até ver o que que acontece na final da Copa do Brasil, que eu não faço nem ideia do que que aconteça daí pra frente. A primeira vez que eu finalizo essa... Por incrível que pareça, há tanto tempo que eu tenho o jogo, fui finalizar ele agora, assim. Sabarinho, feio pra caralho. Balança o braço. Comemora mais um título. Discação nacional. Ó, lá como vocês estão vendo, não tô gravando em 60 FPS, porque eu travei as corticínios em 60. Legal, cara. Não sabia que tinha tanta comemoração, assim, no título, não. Olha lá, a mão do cara sumiu dentro do troféu. Puta que pariu, velho. Ó, e daí pra frente agora, aí, como eu ganhei a Copa do Brasil, tá vendo aí, o gregado de 4x2. E, olha lá, o final. Beleza. Bom, galera, é isso aí, então. Eu vou terminar por aqui. Olha aí, agora vai ter o quê? Deixa eu ver, que eu nem... Acho que é a propaganda do Brasileirão. Aí, Madruga, é assim que funciona o Brasileirão. Você ganha a Copa do Brasil e já inicia o Brasileiro. Tem que começar a Liga pra desembolar no Brasileirão da Serie A, meu primeiro jogo. Beleza. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem acompanhado aí. E é isso aí. Até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.